E aí, você tá andando, amiga aí, cantando, ó Começando o vídeo com estilo, avisando vocês que tem sorteio lá no meu Instagram E acompanha-te no canal, beleza? E na página do Facebook e no TikTok Aí, eu tô do cara cantando aqui depois de passeio E aí, começa o vídeo assim já Valeu, rapaziada, tamo junto Fala, galera do canal Subi-de-se, o DRN Tudo bom com vocês? Rapaziada, o vídeo de hoje é um vídeo muito top pra vocês, beleza? Acabei de chegar aqui, ó Eu gosto muito da remonça passarinho, beleza? É como se fosse um matinho Tranquilo Rapaziada, o Mocibite do Barcelona tá muito frio, beleza? Quando ele tá fogo, já sai de carro cantando Começou a chamar aqui agora, porque eu parei, ó Cantou Porque eu parei, tranquilo Mas quando eu tô andando assim, você não tá querendo cantar muito Ele não tá na fogo, rapaziada, beleza? Muita gente pensa que só porque o Passarinho tá cantando Tá dando uma chamadinha ali Tá dando uns traquejos, pensa que tá fogoso Rapaziada, não se luda com isso, tranquilo Cantoria, não quer dizer que o Passarinho tá fogoso É, Mocibite Quando eu tô tratando um dele, quando eu tô mexendo com ele que tá fogosão É na hora direto, você vê, eu tô quer brigar Beleza? Ele não tá desse jeito, Mocibite do Barcelona É, eu dei uma riadazinha Porque eu passei aqui um mês sem campear Mal mexendo em casa Só vim lá em casa visitar lá E visitar os meninos Mas é isso aí, rapaziada É, tô dizendo pra vocês aí, família Porque muita gente tá me perguntando Aguinaldo, Mocibite não quer levantar É, como é que eu faço pra fogar, Mocibite? Vou tá trepando aqui, bastando aqui Rapaz, vai me trocar, ideia bem legal, beleza? Mocibite não quer levantar a ordem Não quer brigar Não quer isso, não quer aquilo Muita gente com muito Já parou já Sai do canto onde ele tá Já parou Beleza? É, muita gente com essas dúvidas, pessoal De como fogar essa subite Tranquilo, normal Todo mundo tem suas dúvidas Beleza? Todo mundo se aperreia Às vezes se desespera mesmo Meu irmão, Mocibite não quer cantar Não quer levantar a ordem Eu vou tá treinando esse vídeo bem legal pra vocês aqui Beleza? Então encerra, rapaziada É, vamos para as dicas Beleza? Eu tô treinando as dicas muito legais pra vocês Tranquilo Antes de trazer ele em casa Antes de trazer ele pra andar É, o que foi que eu fiz? Eu trato na gaiola, lógico Tranquilo Botei a banheira pra tomar aquele banhezinho da manhã Pra tirar toda a preguiça E tirei a banheirinha Deixei tomar um banhezinho de sol E vim gravar esse vídeo pra vocês Beleza? É, vou até botar no final Essa parte que eu botei lá na Lá em casa lá Na varanda, exemplo Pra ele dar as cantadazinhas Esperei ele abrir o canto primeiro em casa Beleza? Pra depois puxar ele na rua É, rapaziada Uma das coisas que o povo se Se atrapalha muito É em que? Ah, meu cibirinho tá cantando em casa Tá com muita ordem em casa Mas na rua não quer cantar Lógico, pessoal Por que isso acontece? Porque o seu cibirinho de família Tá no torno dele Na sua casa Tranquilo? Então isso faz com que vocês se pensem Se iludam, né? Imaginem que seu cibirinho tá fogoso Mas tudo passarinho em casa É um rei, né? Todo mundo em casa é um leão Quero ver lá fora Por que o passarinho tem que estar frio? É a mesma coisa isso aqui, ó Tá mostrando aqui O seu cibirinho A Barcelona aqui Não tá na ordem dele não 100% Cês tão ligado como é que é? Quando eu tô Ele tá fogosão Metendo salar na cara dele Faço escambau Ele nem liga Ele não tá desse jeito Cês tão ligado Quem viu o Barcelona Se chegou aqui em casa Na ordem de 100% Viu que era outro nível Se pegava qualquer cibirinho Ele não tá desse jeito Por que, Aguinaldo? Porque eu deslechei Com passarinho, rapaziada Eu também sou Ser humano igual vocês Às vezes deslecha mesmo Com passarinho Tá mexendo com passarinho Aí vem o que acontece Imprevisto Trabalho, estudo Também, entendeu, pessoal? Também a vida Não é só um mar de flores, não Não é só vocês Também que passam por isso, não Tranquilo? Não é só vocês Que passam por essa situação De passarinho esfriar Acontecer isso, acontecer aquilo É normal com todo criador Beleza? Não só com vocês Porque também isso acontece Criou aqui também Com o Mano Lelo O Mano Marcos aí também Tem dica que a gente tem Como mexer com passarinho Passarinho vai e esfria Normal, beleza? Se é qualquer criador Mas a gente tem que Se lembrar, pessoal Que tem que terminar Uma puxadinha por semana Beleza? Pra isso não acontecer E você tá sempre Esquitando a cabeça Tem que fogar Se o passarinho do zero O que aconteceu comigo Que foi que eles Chamam passarinho esfriar Na correria Infelizmente, beleza? Vamos que vamos, rapaziada Para as dicas Que eu tava passando pra vocês aí Beleza? Uma dica muito boa Espero que vocês assistam o vídeo Começam até o final E vamos que vamos Então vamos lá, pessoal A primeira dica Que eu tava lendo pra vocês aí É o que? Muito erro que muita gente acontece Primeiro passeio Na rua e tudo mais E o pessoal Aquela vai passar Em gaula de campo Rapaziada, não faz isso Tranquilo? Você tem que fazer isso Com o seu passarinho Que vem É mais fogosinho Mais em ordem Por quê? Você quando sai Com o seu passarinho Já indo na gaula de campo Já Ele já pensa Que vai campear Isso aqui Andar Tranquilo? É muito bom Mas sempre acontece É o quê? Você tem que fazer isso Com o seu passarinho Que é fogoso Se o passarinho tá frio Anda com a gaula dele Porque a gaula do passarinho É o torno dele É o prego dele É onde ele é abarrancado É a gaula dele Tranquilo? É o território dele Então as primeiras puxadas Puxa o seu passarinho Na gaula dele Vocês estão pensando Em gostar de andar Com essa gaula Do tamanho do mundo? Essa cibiteira gigante Eu não gosto Porque pesa muito Rapaziada Eu não gosto não Gostar de andar Com a gaula pequenininha Aqui Nossa, bem bonitinha Mas a primeira volta Tem que ser com essa gaula mesmo A própria gaula do passarinho Tranquilo? Essa é a primeira dica pra vocês Vai andar que o passarinho Tá frio Manda com a gaula dele Beleza? Vamos lá A segunda dica pessoal É o quê? A boa alimentação Que não pode faltar Lógico Tranquilo O trato O trato é a base de tudo Rapaziada Antes de sair de casa Bota aquela banheira Eu tô subindo tomar um banho Tomou aquele Depois do banho Da manhã Você pega o seu passarinho Beleza? Tira a banheirinha dele E vai dar um rolé com ele Tranquilo? Trata o passarinho de manhã Logo cedo Primeiro, antes de tudo Não se esqueça A gaula dele Quer dizer, na verdade Primeiro de tudo É tratar Depois não se esquecer Que não é passarinho Com outra gaula A gaula dele é a base de tudo Também Não se esqueça não Pra foguear Muita gente tá Vacilando nisso Tá pegando passarinho Fica trocando de gaiola Fica fazendo isso e aquilo Rapaziada Deixa teu passarinho Primeiro ficar fogoso Pra depois ficar Troca, troca de gaiola Beleza? Passa, tá na minha cara Vamos lá pessoal A terceira dica é o que? Não anda com teu passarinho Que tem se bit bom Beleza? Como assim, Aguinaldo? Meu irmão Tu pega teu passarinho frio Mete na cara dos bons Cara, não faz isso Tu vai estragar teu se bit Beleza? Por exemplo aqui Tem a cara do meu amigo Beto Eu não tô indo pra lá Por que eu não tô indo pra lá? Porque meu se bit tá frio Fica a bola do meu Pra correr e vai esfriar Tá ligado? Não dá de leve de foguear Eu vou rear mais meu se bit Eu vou tá esfriando mais O meu se bit Então não cometa esse rapaziada Teu passarinho tá frio Anda, não tem nenhum se bit Onde tem se bit chamando Tranquilo? Essa é a segunda A terceira dica Pra vocês aí, beleza? Leva teu passarinho Onde não tem se bit Pega um toque aí do canal Suícita de reina aí De chama e baixa E onde chega aqui Eu boto um toque Esse se bit foi me chamando Isso ajuda bastante O fogueamento, beleza? A quarta dica rapaziada Pra tu foguear teu passarinho É a preparação para a campeada Por que a grande preparação Para a campeada? Rapaziada Deixa eu vir pra cá Que o sol tá lascando minha cara É, rapaziada Você tem que ir preparar Esse se bit pra campeada Em termos de quê? Trazer ele onde tem mato Tipo aqui Aqui tem um matinho aqui E tudo mais Por que eu tô fazendo isso? Porque eu não vou chegar No primeiro e ralar O meu se bit pra campeada Não tem se bit E já canta tudo mais Cara, tu vai estragar O teu se bit, beleza? Então o que acontece? Chegou Na exemplo assim Eu vou campear domingo Chegou na sexta-feira Pro sábado Eu começo a levar ele pro mato Beleza? Aqui ó Eu vou levar o meu se bit Pro mato Quinta Hoje é segunda Hoje eu tô lá Trazendo aqui pra foguear Aqui no matinho Aqui rapidinho Se acostumando Amanhã eu dou uma puxadinha Na rua Amanhã eu dou uma puxadinha No mato Isso pra começar a foguear ele Beleza? Quando eu ver que ele tá Cantando muito E já disparando Aí é onde eu entro Com a galinha de campo Beleza? É onde eu vou pegar A galinha dele De passeio A dele, rapaziada Sempre tem A cada galinha do passarinho Separada Por que? Rapaziada O que eu sempre digo a vocês De manter só aquela passarinha Separada de campo Cada um tem a sua É porque os passarinhos Eles soltam o feromônio Beleza? Todo mundo sabe disso Quando você vai enfermar Um passarinho Pra bagapir Qualquer passarinho Que ele sai do cheiro Do ninho da fêmea Fica doido Tranquilo E o que acontece? Ele fica assim Do cheiro de outro passarinho Na gaiola dele Isso estressa ele Se irrita ele Entendeu? Então o passarinho Tendo frio Vai dizer Oxe, aqui é o território Do outro passarinho Isso aqui lá vai Isso pode sim Influenciar no fogo e amenda suave Beleza? Então tenha cuidado Com isso aí também O que mais do vídeo Porque ele quis já mostrar Mas ele tá fogoso Amém rapaziada É um em cima da outra Como é que tá a situação dele aqui Tá vendo aí? Então rapaziada Não se esqueça Com a cada passarinho Tem que ter sua gala de campo Ah, Aguinaldo Mas eu tenho 10 passarinhos Aí junta o dinheirinho ali Cada passarinho Compa uma gala de campo Ou pelo menos Limpa a gala antes de campear Limpa com o Maguinaldo Limpa só o fornão Geral Lava todinha Vinagre de maçã E tudo Pra tirar o cheiro Do outro passarinho Tranquilo pessoal? Então é isso rapaziada A quinta dica Beleza desse vídeo Que vai ter mais vídeos de fogueamento Vou mostrar pra vocês do zero Bastando como é que vai ficar A quinta dica rapaziada Finalizar com chave de ouro É a campeada rapaziada Aguinaldo Você acabou de falar Que não é pra levar a cibir A campeada Gente Não é pra levar a cibir A campeada Não tem cibir Que bom Tranquilo? Tu passou a semana Tô nitrada dando passarinho Dando aquele manejo Tu viu que teu passarinho Tem um desempenho legal Tu vai fazer o que? Vai pegar a tua cibir Bota na gaulinha dele De campo E um Ah, sempre eu vou campear Com ele no domingo No sábado Bota ele na gaulinha dele De campo E vou dar um passeio Com ele no matinho normal Beleza? Quando for no domingo Eu pego ele E levo pra campeada Onde tem cibir solto Tranquilo? E aí onde eu fiz um vídeo Ensinando a vocês A como campear Com seu cibir Tranquilo Que a galera gostou muito E vou tá fazendo Outro vídeo pra vocês desse Beleza? É Não vou É assim Primeira campeada Não vou forçar meu cibir Nógico Ninguém faz isso Pelo amor de Deus Tu vai acabar Bastando o teu passarinho Ah não Meu cibir é muito bom Beleza Vai se confiando Que depois quando dá o azar Não digo nada Tenta a sorte Que o azar é certo Um ditado Por exemplo Fala isso Então rapaziada Tenha cuidado com isso Beleza? Aí da primeira campeada Obsesse o passarinho Não deixe brigar Deixe ele ficar vendo O solto pra lá E pra cá Pra lá e pra cá Quando Sabe aqui Quando você vê Que seu passarinho Tá criando aquele aor Daquele fogo ali Pra brigar Rapaziada Show de bola Então aí é o momento Que você começa A puxar ele E deixar brigar Tranquilo? Qualquer passarinho Rapaziada Mas sempre que eu tiver o pronto Eu se biti pronto Ele sempre saia pronto Tranquilo Se você não dá aquela puxadazinha Antes Treinar seu passarinho Antes Bota uma galinha de campo Antes Pra ele chegar no mato E já chegar arregaçando O seu passarinho Ele sente Tranquilo Não deixa ele se acostumar Com a galinha Só ficar trocando De galinha direto Fazendo isso aqui Qualquer passarinho Sente Beleza pessoal Então é isso aí rapaziada Só recordando aí As dicas pra vocês Beleza? Não troca teu passarinho De galinha Na hora do passeio Beleza? Parceiro com a primeira galinha Dele mesmo Normal Galinha de casa Que ele é torneado A segunda dica mesmo Alimentação Força teu passarinho Na campeada Não fica trocando ele De galinha Botando outros passos Na gola dele Tranquilo Não leva teu passarinho Que tem esse bit bom Cantando estourado Agnaldo Tu sempre fala isso Eu sempre falo isso E vocês continuam Mantendo o mesmo erro Rapaziada O cara chega pra mim Numa privada Agnaldo Quero fogueir a moça e bit Minha irmã Não tem segredo Não tem mistério de cabeça Beleza? Agora cada passarinho Tem seu ponto Então cabe você Observar sua ave Tranquilo rapaziada Você quer ter um passarinho Bom e não quer tirar Meia horinha do teu dia Pra andar com outro passarinho Observar o que ele tá querendo Se ele tá abrindo um horde Se ele gosta de um tipo De fruta a mais Se ele gosta de cordinha Pra puxar Se ele gosta de ninho Pra foguear Entendeu? Observe teu passarinho Rapaziada Observação é tudo Família Beleza? Então é só Foi a dica de hoje Pessoal Beleza? Como podem ver Esse bit bacana Não tá na hora Tá chamando muito Tá cantando um pouco Tá cantando mais Quando escuta um carro Passando aqui Na pista aqui Ou algo assim do tipo E é isso aí rapaziada Vocês podem ver O trato é aquele Fruta Nectar, água, fresca, mel Afarinhada do canal Goiabada e Tenebro Beleza? É isso mesmo Tamo de rapaziada Se inscreve Deixe seu like Compartilhe seus amigos Rapaziada Não se esquece Que tá tendo o sorteio Lá no meu Instagram Tranquilo? Tá tendo também Coisas legais No meu TikTok Também tem página No Facebook Lá pra ser divulgada De vocês Beleza? Acompanhe tudo isso aí E é nóis Tamo junto Valeu Esse bit bacana aí Pra vocês aí E é nóis Vocês podem ver aí Pra finalizar o vídeo Bem da hora O bacana não tá fogoso Aguinal Tá fogoso Tá não rapaziada Esse bit aqui É louco Meu amigo Quem conhece Tá ligado Meu parceiro dele Tá ligado Esse bit aqui Carraçai com ele Matando já Beleza? Ele também tá querendo Mudar aí no muro Então eu vou começar A puxar ele Ou ele arremuda Agora de uma vez Ou já é Beleza? Tá fazendo uma Puxadinha da hora Com ele aí Barcelona A cordinha Que eu gosto de botar Pra ele O negro tá ali Água fresca Tenebro Esse aqui Raco Tenebro A goiabada Farinhada do canal E a frutinha da hora E o melzinho A banheira pra tá ali Vou tirar a banheira Quando eu dar rolé Que é rapaz Com o banho já Esse aí família Faltou só o coquinho Porque eu tirei o coquinho Porque ele vai reproduzir Deus quiser e permitir Beleza? Valeu família Tamo junto